Abertura E as escalações dos times Parecem confirmar esta opção pelo ataque Tomara que a gente tenha uma partida Realmente emocionante Um estádio com muita tradição Qualquer jogo aqui Vira uma atração O time vai jogar Com três atacantes, Mauro O que você acha deste esquema? Quando você tem dois pontas bem abertos Você pode ter dois armadores Para articularem, chegarem com a bola nos pés Se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio Tentar uma diagonal curta Tentar uma flutuação, uma infiltração Enfim, é um esquema que possibilita A bola nos pés ser muito ofensivo Muito usado E dependendo da qualidade da equipe A penetração e o espaçamento menor A retroposição Para a transição defensiva Esse esquema pode ser também, além de ofensivo Muito obrigada Ronaldo Alves Chutando pra frente Chutou Que beleza Chegou na marcação e recuperou a bola Passe pra frente Abriu o jogo na frente Por muito pouco Voltou pouco Com mais de precisão Que eu já ocupou E não dá pra perder esse gol não Gente ali Ele chegou a ver a bola passando por toda defesa Conseguiu chegar Procurou alguém ali na frente Essa aí vai pra dentro da área O Náutico Entrou em campo Pé do acelerador Finaliza a sexta O Náutico O Náutico O Náutico É o Náutico O Náutico É o Náutico O Náutico É o Náutico E a bola chegou nele É o Náutico É o Náutico O Náutico É o Náutico A batida O Náutico mexeu no vazão, vazão. E a defesa levou a melhor na jogada. Fez o lançamento na frente. Além de comandar o placar, o time vive o melhor momento na partida. Fez dividida, isso aí vem na disputa. Ele tentou resolver o talento, mas acabou perdendo a jogada. Fez o clipe, logo a frente. Abriu o jogo lá na direita. Está tentando chegar na linha de fundo. Ele continua com a bola, apesar da marcação. A medida de bola para frente. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Foi falta e o juiz está confirmando. Conseguiu tirar a bola dali. O Náutico está em volta no fim do primeiro tempo. O Náutico está em volta. O Náutico está em volta. Sander Richer Cruzou Subiu alto e pegou a cabeça Simplesidade, mas às vezes ele resolve melhor Outro jeito para finalizar E ele consegue afastar a pressão Partiram da defesa para o ataque Final do primeiro tempo Parece que o time joga junto há muito tempo O cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática Até a preparação física tem sido ele feliz Por enquanto, 1 a 0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo Apita o árbitro, bola em jogo Vamos para o segundo tempo Até agora, só um gol no jogo Mas isto basta para a vitória Tentou o passe Tocou a bola na hora certa Ronaldo Alves Passou ali, pertinho da bandeirinha E ele recebe em boa posição na ponta Agora ele procura o espaço Depois cruza Cruzou para a área A batida A batida aprovou Aqui é o local ideal para o cruzamento Chegou o troco Ele mandou a bola para a frente Marquinhos Chegou junto E conseguiu roubar a bola Boa antecipação E matou Zander O náutico Está na frente Mas não pode se dar ao luxo De cometer ele Vai tentar a batida Meteu a bola para a frente Lá vem o contra-ataque Lazander Meteu o bico nela Lá para a frente Cristiano Hernani Preparou Olha o batido Lançamento por entre a defesa Bola enfiada pelo meio da defesa Jogou a bola Jogou a bola De qualquer jeito Faltou capricho Jogou a bola lá para a frente E está armado contra-ataque E está armado contra-ataque Recebeu o passe Chegou bem Ele recuperou a bola Jogou 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 a bola Mandou a bola Para o ataque Metida de bola Por cima Foi bem ali a defesa Eita 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 Sanda E ele pensou Vou apontar o cara para correr Eles vão sentar em cima da vantagem Estamos com o jogo Querendo mais pouco Marquinhos Retiro Recuperaram a bola E partiram para o ataque Bola enfiada Entre a marcação Ele tem espaço Para a jogada Precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Pode ficar decidindo Então Como se já tivesse acabado Inverteu o lado da jogada A defesa Ativa Ele é muito amigo Tira a bola dele É a bola Tem a chance Agora é tentar tocar a bola E olha Deixar o rabo Quem precisa avisar Está acabando o jogo Pode ficar perdido Bola boba Vem o passe Chegou e cortou Bola a bola O jogo na porta Bola a bola Bola a bola Bola a bola É só o jogo a 0 Bola a bola E é só o jogo a 0 E é só o jogo a 0 E é só a vitória Não é amigo Não poderia ser melhorzinho Mas o que importa A risca de mesmo São os três pontos Chegamos ao final de mais uma cobertura Ao vivo desta noite Mauro Muito obrigado Muito obrigado Milton Até a próxima transmissão